Vamos falar agora de futebol. Ontem, em assembleia, no estádio Moisés Lucarelli, os conselheiros da Ponte Preta confirmaram Wanderer Pereira como novo presidente do clube para os próximos três anos. Boa noite, Carlos Batista. Você acredita que o comandante pode fazer uma boa gestão, apesar de nunca ter exercido um cargo como este? Boa noite pra você, Kátia. Boa noite a todos. Eu também penso dessa maneira, eu acho que ele tem possibilidade sim de ser um bom gestor, não é homem do futebol, mas tem o Gustavo Bueno, filho do Dicá, que fez ótimos trabalhos no Esporte Clube do Recife neste ano, foi quem comandou o time da Ponte Preta no acesso, então é evidente que ele vai delegar pra quem efetivamente tem conhecimento e ele vai ficar na parte diretiva. Vamos acompanhar a matéria da assembleia que elegeu Wanderley Pereira. A assembleia serviu apenas para formalizar a troca. Wanderley Pereira foi o candidato único a presidente da ponte e indicado pelo presidente de honra, Sérgio Carnielli. Ele trabalha na Ponte Preta há tantos anos, conhece tudo da Ponte Preta, é o melhor nome que tinha aqui, não tenho dúvida. O novo presidente da Macaca já assumia a função de diretor financeiro do clube. Wanderley Pereira não fala em grandes mudanças e sim numa gestão coletiva e com os pés no chão. A primeira coisa é manter um time em condições econômicas boas, para que você consiga trazer pessoas para trabalhar. Então eu peço para a torcida, paciência, porque as decisões têm que ser tomadas de forma serena, não adianta você tomar decisão pelo lado emotivo e depois não poder bancar essa decisão. Havia a expectativa de que Sérgio Carnielli pudesse voltar à presidência, mas ontem em segunda instância foi mantida a sentença que tira os direitos políticos dele por cinco anos. Wanderley Pereira terá como vice Giovanni de Marzio. Ele sucede o presidente Márcio de la Volpe, que preferiu não falar com a imprensa durante a Assembleia. Três anos de um novo mandato e muitos desafios. O 55º presidente da Macaca assume com o mesmo objetivo dos outros, tentar levar o clube ao primeiro título de expressão. Prometer é um negócio muito difícil. Você veja que a gente chegou lá no Brasileiro, por um gol a gente não foi campeão. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band na segunda-feira, neste mesmo horário. Boa noite para você, Kátia. Obrigada, Batista, pelas informações. E assim a gente encerra a edição de hoje. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã.